Isabela, 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 Isabela O meu amor é tudo, tudo que tenho pra ti É o amor mais belo e sincero que nunca vivi O meu desejo é como um fogo que almo sem fim Ela é tão louco que nunca, nunca senti Tu és a mulher mais bela que eu vi És uma celeia que chama por mim morena bonita Vem que eu estou aqui, pois o meu amor está pronto pra ti Oh Isabela, Isabela Tu és a glória do meu coração Oh Isabela, Isabela És o meu sonho, és a minha paixão O teu amor é tudo, tudo que eu quero pra mim É o amor que eu procuro desde que te vi Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado e desesperado A tua beleza e a minha certeza Tu és o que eu quero És tudo pra mim, és tudo pra mim Oh Isabela, Isabela Tu és a dona do meu coração Oh Isabela, Isabela És o meu sonho, és a minha paixão Oh Isabela, Isabela Oh Isabela, Isabela Tu és a dona do meu coração Oh Isabela, Isabela És o meu sonho, és a minha paixão Isabela 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 Nenhuma mulher Nenhuma mulher Me deixou assim Tão apaixonado Desesperado Tão apaixonado A tua beleza A tua beleza É a minha certeza Tu és o que eu quero És tudo pra mim Isabela Isabela Cancó Aалы Isabel 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 Tão bela, és tão bela Vida bela, és tão bela És tão bela, sereia Quando te conheci Fiquei louco por ti, Holanda Holanda Não pude resistir Tentei-te seduzir Holanda Holanda Juntar o teu corpo no meu Amar-te tanto e ser teu E ficar louco De paixão Voar bem alto até ao céu Dizer o mundo que sou teu Sonhar contigo Com a emoção Holanda 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 Estou no que sonhei Holanda 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 Procura ao menos entender Tudo que eu fiz foi sem querer Eu não entendo A tua dor Não sei se tudo acabou Se o nosso amor já terminou Eu não consigo E a esquecer E a esquecer E a esquecer Holanda 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 Estudo o que eu sonhei Holanda Holanda Estou no que eu quero 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 Yolanda Yolanda Hey, meu amor Não quero estar mais longe de ti Ei, minha flor Eu não sei o que é feito de ti Sei que tudo acabou Desde o dia que partiste Mas sei que o nosso amor Viverá para sempre Volta para mim Quero-te assim Te espero Só quero Amar-te aqui Beijar-te assim Tocar-te Sentir-te Vem, minha flor Eu não sei O que é feito de ti Vem, por favor Que eu não quero Estar tão longe de ti Eu sei Eu sei Que tudo acabou Desde o dia Eu sei Que tu foste Mas sei Que o nosso amor Que o nosso amor Viverá Para sempre Volta para mim Quero-te assim Te espero Te espero Só quero Amar-te aqui Beijar-te assim Tocar-te Sentir-te És o meu amor És o meu querer Tudo o que sonhei Sei Que tudo acabou Desde o dia Que parteste Mas sei Que o nosso amor Viverá Para sempre Quero descobrir o amor No teu corpo Quero olhar Tocar Sentir o teu desejo Depois quero-me perder No fogo dessa tua Paixão Que arde Que me queima Tu és o meu mundo A minha loucura Tu és o querer Dentro do meu coração Tu és o meu sonho Tu és o ciúme A minha alegria És a minha tentação És o meu amor És o meu querer Tudo o que sonhei És o meu amor És o meu querer Tudo o que sonhei És tudo pra mim Volta pra mim Quero-te assim Te espero Só quero Amar-te aqui Volta pra mim Quero-te assim Te espero Tchau 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 Chegou a hora de viver a vida Com alegria Com alegria Chegou a hora de vivermos todos em harmonia Chegou a hora de pensar nas marcas dos nossos dias Chegou a hora de mudar o futuro da nossa vida Chegou a hora de mudar o futuro da nossa vida Pasta de gás Chegou a hora de acabar com a dor das crianças Chegou a hora O mundo tem de mudar o mundo da nossa vida O mundo tem de mudar o novo dia A todos recomeçar Já está na hora A dor vai ter de acabar E a alegria A todos tem de chegar O amor O amor O amor vai chocar E a dor Vai ter de acabar O amor Vai recomeçar E a dor Vai ter de acabar O amor O mundo vai ter de mudar As marcas vão ter de acabar Só temos é que conversar E depois vamos falar O mundo vai ter de mudar As marcas vão ter de acabar As marcas vão ter de acabar Só temos é que conversar E depois vamos falar Dançar Cantar Sonhar Nós vamos dançar Dançar Cantar Sonhar Nós vamos dançar Nós vamos dançar Dançar A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O mundo vai ter de mudar As marcas vão ter de acabar Só temos é que conversar E depois vamos farrar O mundo vai ter de mudar As marcas vão ter de acabar Só temos é que conversar E depois vamos farrar Dançar, cantar, sonhar Nós vamos dançar Dançar, cantar, sonhar Nós vamos dançar Chegou a hora Chegou o dia Com alegria Nós vamos dançar Chegou a hora Chegou o dia E a harmonia Nós vamos cantar Chegou o dia Oh linda, quanto tempo eu esperei na minha vida Pelo teu amor, querida Quando eu pensava que já não havia Eu te encontrei Oh linda, tu és tudo o que eu sonhei Que eu queria Eu me apaixonei Querida O meu sentimento é puro É o amor que bate a fundo No meu coração, bonita Sempre eu vivo no escuro No vazio e sem rumo Mas agora eu sei porquê Oh linda, bonita Minha vida Meu coração é teu Oh linda, bonita Minha vida O teu amor sorriu Oh linda, por amor eu faço tudo Vou até o fim do mundo Pra viver aqui Bonita Bonita Meu desejo é profundo É por isso que te juro Todo o meu amor por ti Oh linda, por amor eu faço tudo o meu amor por ti Meu coração é teu Oh linda, bonita Minha vida Minha vida O teu amor sorriu 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 O teu amor é meu É meu É meu É meu O teu amor sorriu Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida O teu amor 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 Oh, irmã, bonita, querida, meu coração é teu Oh, irmã, bonita, querida, o teu amor soube Oh, irmã, bonita, querida, o teu amor Morena que está na pista, te olho de cima a baixo Quando danço até o lado, eu não resisto Menina de saia curta, com o teu cabelo ao vento Até a noite acabar, vem comigo bailar Não aguento mais, ver ela passar Morena bonita, vem comigo ficar Esse olhar, andar provocante Não quero saber, vou atrás dela Está querida, está Dá-me a dar-te duro ouvir, a festa linda não virá Anda, vem pra cá Dá-me a dar-te duro ouvir, a festa está muito girá Grande festa nesses parra, essa dama no compara São querido e só pra mim, nunca vi uma dama assim Esta festa está bonita, quem está nem a querida Você quer ver o que é bom DJ, ponha o som O people está louco, os olhos em ti A mexer esse corpo, menina, eu nunca vi És dona da festa, és dona da minha A festa assim não acaba, a festa assim não tem fim Está querida, está Dá-me a dar-te duro ouvir, a festa está muito girá O, 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 e, o Oh oh, oh eh oh Oh oh, oh eh oh Oh oh, oh eh oh Está que a grita está Tambada que duro ouvia a festa Ninguém me dirá Anda vem pra cá Tambada que duro ouvia a festa Está muito girar Está que a grita está Tambada que duro ouvia a festa Ninguém me dirá Anda vem pra cá Tambada que duro ouvia a festa Está muito girar Verdades Porque te quero Porque te adoro E não paro de pensar em ti Agora quero que tu me conheças mais Oh, pra ti Eu não entendo o teu amor Nos teus olhos fala ao coração Porque esse segredo dá tua paixão Oh, eu não sei Se o amor escondido em ti é só meu ou é só ilusão Eu não sei se esse amor é tão puro Se há amor ou estou perto de te perder Pergunto por que será que tu me deixas sempre sempre louco Mas eu de ti só tenho assim com pouco Por que será, pergunto por que será És a paixão de toda a minha vida A nossa história nunca foi vivida Por que será Eu só preciso do teu carinho Eu não paro de pensar em ti Agora quero que tu me conheças mais Eu não entendo o teu amor Nos teus olhos fala o coração Porque esse segredo dá tua paixão Eu não sei se o amor escondido em ti é só meu ou é só ilusão Eu não sei se esse amor é tão puro Se há amor ou estou perto de te perder Pergunto por que será que tu me deixas sempre sempre louco Mas eu de ti só tenho assim com pouco Por que será Pergunto por que será Essa paixão de toda a minha vida A nossa história nunca foi vivida Por que será Eu já não sou somente amigo Já não sei o que faça Agora sei que o coração disfarça Eu não sei se o amor escondido em ti é só meu ou é só ilusão Eu não sei se esse amor é tão puro Se há amor ou estou perto de te perder Pergunto por que será Que tu me deixas sempre sempre louco Mas eu de ti só tenho assim com pouco Por que será Pergunto por que será Essa paixão de toda a minha vida A nossa história nunca foi vivida Por que será Pergunto por que será Que tu me deixas sempre sempre louco Mas eu de ti só tenho assim com pouco Por que será Pergunto por que será Essa paixão de toda a minha vida A nossa história nunca foi vivida Por que será Pergunto por que será Tiraste o meu retrato A cama está tão fria E a roupa pelo chão O quarto tão vazio Ficaram Ficaram nossos peixes É demais É demais É demais É demais É demais É loucura para mim É demais Nunca vou esquecer É demais Só quero o teu abraço Porque o meu coração Só quero um tempo Só quero um tempo sem pensar Só quero um tempo sem pensar em mim É demais É demais É loucura para mim É demais É loucura para mim É demais Nunca vou esquecer É demais É demais É demais É demais Sim É tudo É demais É�onga no video É o amor, minha flor Teu sorriso, tão bonito Se deu jeito de me olhar, de falar Tua boca é tão louca Com os teus banjos eu fico a sonhar Por isso eu te peço que fiques bem perto de mim Pois eu só quero dizer o que sinto por ti O meu sentimento é tudo o que tenho pra ti Agora não posso esperar tanto tempo assim Teu sorriso, tão bonito Se deu jeito de me olhar, de falar Tua boca é tão louca Com os teus banjos eu fico a sonhar Por isso eu te peço que fiques bem perto de mim Pois eu só quero dizer o que sinto por ti O meu sentimento é tudo o que tenho pra ti Agora não posso esperar tanto tempo assim Deixa-me entrar no teu coração Para te mostrar toda a minha paixão Do meu coração com muita emoção Para sempre te amar com amor, com calor Deixa-me entrar, deixa-me mostrar Deixa-me amar Deixa-me sentir Deixa-me tocar No teu coração Deixa-me entrar Deixa-me mostrar Deixa-me amar No teu coração Deixa-me entrar Deixa-me sentir Deixa-me tocar No teu coração 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 A procura No teu coração Foi então Foi então quando eu te vi Eres como um sonho Eres como um sonho Eres como um sonho Desde então eu percebi Que eras tu o meu destino Eu te dou o meu coração Eres como um sonho Faz tanto tempo que eu quero te dar Meu coração Meu coração Meu coração Quero ser o teu amor Vem ficar no teu coração Vem ficar no teu coração Vem ficar no teu coração Com amor e emoção Faz tanto tempo que eu quero te dar Faz tanto tempo que eu quero te dar Faz tanto tempo que eu quero te mostrar Eu te dou o meu coração Eu te dou o meu coração Com amor e emoção Deixa ser o teu amor Vem pra mim Vem meu amor Faz tanto tempo que eu quero te dar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não andava tão senso Tão perdido por aí A procura de um caminho Eu andava tão sozinho, tão perdido por aí À procura de um caminho Tentou todo o meu coração, com amor e emoção Deixa ser o teu amor Deixa, deixa, deixa ser o teu amor Deixa, deixa, deixa ser o teu amor Deixa, deixa... Deixa, deixa, deixa... Meu amor Por favor, nós temos que falar de nós Esse amor que só nos faz sofrer Essa dor não está mais pra viver Pra viver Só eu sei Sei que o nosso amor não vai ficar assim Tanta coisa ficou por fazer Há palavras que estão por dizer Por dizer Por dizer É bem que você sabe Que o amor não tem jeito Ele é o sentimento Que me faz amar assim Não escondo o meu segredo Do nosso desejo Toda hora te desejo Toda hora te desejo Tudo em ti me faz sentir assim Eu não Já nunca pensei Já nunca pensei um dia Amar assim Desde o dia em que te conheci Assim Acendeu-se a chama Do amor em mim Tudo em fim Meu bem Você sabe Que o amor não tem jeito Ele é o sentimento Que me faz amar assim Não escondo o meu segredo Do nosso desejo Toda hora te 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 desejo Eu não, eu não quero mais fugir Desse amor Foram tantas noites de prazer Nos amamos até amanhecer Vendo o sol nascer Meu bem, você sabe que o amor não tem jeito Ele é o sentimento que me faz amar assim Não escondo o meu segredo do nosso desejo Toda hora te desejo, tudo em ti me faz sentir assim Meu bem, você sabe que o amor não tem jeito Ele é o sentimento que me faz amar assim Não escondo o meu segredo do nosso desejo Toda hora te desejo, tudo em ti me faz sentir assim Meu bem, você sabe que o amor não tem jeito Ele é o sentimento que me faz amar assim Não escondo o meu segredo do nosso desejo Toda hora te desejo, tudo em ti me faz sentir assim Meu bem, você sabe que o amor não tem jeito Ele é o sentimento que me faz amar assim Essa é a história que tenho de escrever Uma palavra que tenho de dizer O meu destino, o tempo encontrar A minha voz, um gesto respirar Essa é a história que me faz amar assim Essa é a memória que tenho de viver Uma vontade que tenho de fazer Uma aventura que sempre o desejo Uma loucura, o sonho de te amar Vem para mim, dá-me o teu calor Vem para mim, dá-me o teu amor Vem para mim, dá-me o teu calor Vem para mim, dá-me o teu amor Eu te amo, 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 te Essa é a história que tenho de escrever Uma palavra que tenho de dizer O meu destino, o tempo encontrar A minha voz, um gesto respirar Vem para mim, dame o teu calor Vem para mim, dame o teu amor Vem para mim, dame o teu calor Vem para mim, dame o teu amor Eu te amo, eu te amo Te quero, te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Dê-me, dê-me Dê-me, dê-me Dê-me, dê-me Dê-me, dê-me O povo espera o fim do dia Que não tem hora pra chegar Sabendo que talvez um dia O seu caminho vai mudar À toa vai pela avenida Já tão cansado de esperar No sonho nasce alegria De ver a vida melhorar Gente dança sem parar Ovo cantar sem parar Gente dança sem parar Ovo cantar sem parar O tempo passa E a vida também Mas tudo vai ter que mudar Tudo vai O povo dança Nem tudo vai bem Mas tudo vai ter que mudar Tudo vai Voltar Ah, 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 vai mudar Ah, 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 vai voltar Ah, 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 vai mudar Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah O tempo passa e a vida também Mas tudo vai ter que voltar, tudo vai O povo dança, bem tudo vai bem Mas tudo vai ter que mudar, tudo vai voltar Vai mudar, vai voltar Vai mudar, tudo vai Vai mudar, tudo vai Ah, ah, vai mudar Ah, ah, vai voltar Ah, ah, vai mudar Ah, 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 vai voltar Ah, 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 ah Final time Ah, ah, ah Mas esse país é indivíduo Não sei por quanto tempo vou te procurar Nem sei se algum dia vou te encontrar Faz muito, muito tempo que eu espero por ti Não sei mais quanto tempo vou ficar aqui No meu peito, amor A saudade não vai embora No coração, amor O teu destino marcou a hora Yara, oh Yara Teus anjos sem fim Yara, oh Yara Volta pra mim Não sei por quanto tempo vou te adorar Nem sei se algum dia vais me abandonar Se o homem também chora vou chorar por ti Quando chegar a hora eu vou estar aqui No meu peito, amor A saudade não vai embora No coração, amor O destino marcou a hora Yara, Yara, oh Yara Dos anjos sem fim Yara, oh Yara Volta pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau No meu peito, amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Versaixo sem fim Volta pra mim Versaixo sem fim Yara, Yara, volta pra mim Esta noite eu vou sair daqui Vou perder-me por aí Procurar um novo amor Pra esquecer a minha Que sou o foca Meu pai do O meu coração Quantas noites eu chamar por ti Quantos dias eu esperei aqui Tantas vezes eu pensei em ti Estou tão sozinho Esta noite eu vou dizer que não Esquecer esta paixão Dos momentos que vivi Tudo aquilo que sofri Que magoa Meu corpo E o meu coração Quantas noites eu chamar por ti Tantos dias eu esperei aqui Tantas vezes eu pensei em ti Estou tão sozinho Eu não quero mais sofrer por esse amor Que me enlouquece Eu não posso mais Vem com tanta dor Que me entristece É vontade Porque amor A minha dor A meu amor Quantas noites eu chamar por ti Eu não quero mais sozinho Eu não quero mais sozinho Agora eu sei no teu rosto está o meu Oh lua, agora eu sei no teu corpo está o céu Oh lua, agora eu sei no teu brilho está o meu Oh lua, agora eu sei o meu mundo está tão perto do teu Vou me prender no teu, olhar no teu, luar no teu Vou me prender no teu, olhar no teu, luar no teu Oh lua, agora eu sei no teu mundo está o meu Oh lua, agora eu sei o meu sonho é o desejo do teu Vou me prender no teu, olhar no teu, luar no teu Vou me prender no teu, olhar no teu, luar no teu Foi o teu brilho junto ao meu, luar Foi o teu corpo junto ao meu, luar Oh lua, agora eu sei no teu, luar no teu... Oh lua, agora eu sei no teu, luar no teu, luar no teu Oh lua, agora eu sei no teu, luar no teu Vou me prender no teu, luar no teu Vou me prender no teu, olhar no teu, luar no teu Foi o teu brilho junto ao meu, luar no teu, luar no teu, luar no teu Vou me prender no teu, luar no teu, luar no teu Foi o teu brilho junto ao meu, luar Foi o teu corpo junto ao meu, luar Foi o teu brilho junto ao meu, luar no teu, luar no teu, luar no teu Vou te escrever uma carta, a falar de amor Não no facebook, por não ter valor Vou te escrever uma carta, a falar de mim Não quero internet, eu não sou assim O telemóvel não chora, nem beija a tua mão Eu não quero saber se estás bem ou não Cartas 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 que te dizem quem eu sou Cartas que são cartas de amor Cartas escritas pela minha mão Com muita paixão do meu coração Vou te escrever uma carta, a falar de amor Não quero internet, não quero internet Eu não sou assim O telemóvel não chora, nem beija a tua mão Ele não quer saber se estás bem ou não Quando estou ao teu lado Eu não sei de mim Quando estou ao teu lado, baby sou assim Quando estou ao teu lado, eu não sei de mim Quando estou ao teu lado, baby sou assim Cartas, cartas que te dizem quem eu sou, cartas que são cartas de amor, cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do meu coração. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar o meu amor, vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar o do que eu sou. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar o meu calor, vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar tudo o que eu sou. Cartas que te dizem quem eu sou Cartas que são cartas de amor Cartas escritas pela minha mão Com muita paixão do fundo do coração Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar o meu amor Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar tudo que eu sou Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar o meu amor Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar tudo que eu sou Se inscreva no canal A hora chegou, nós vamos dançar Por duro e zombar, sei que vais gostar O show começou, o som está no ar Sozinho não fica, anda a rebolar Quero dançar contigo, seguir teu corpo a curar De um jeito bem atrevido, eu sei que vais a durar Ainda bem ficar comigo, agora vou-te mostrar O duro e zombar, ou bimba, vem cá e vamos bailar Vem, vem cá morena, o som está no ar Vem dançar, bolada, anda a rebolar Vem, vem cá morena, o som está no ar Vem dançar, bolada, vem rebolar aqui Dançar perto de mim, ficar juntinho assim Vem com o ladinho aqui A hora chegou, nós vamos dançar Morena, molada, vamos a bolar Quero dançar contigo, seguir teu corpo a curar De um jeito bem atrevido, eu sei que vais a durar Ainda bem ficar comigo, agora vou-te mostrar O duro e zombar, ou bimba, eu sei que vais a durar Vem cá morena, o som está no ar Vem dançar, bolada, anda a rebolar Vem, vem cá morena, o som está no ar Vem dançar, bolada, vem rebolar aqui Dançar perto de mim, ficar juntinho assim Vem com o ladinho aqui Vem, vem cá morena, vem dançar, bolada, vem rebolar aqui Vem, vem cá morena, vem dançar, bolada Vem, vem cá morena, vem dançar, bolada Vem, vem cá morena, o som está no ar Vem dançar, bolada, anda a rebolar Vem, vem cá morena, o som está no ar Vem dançar, bolada, vem rebolar aqui Dançar perto de mim, ficar juntinho assim Vem com o ladinho aqui Vem, vem cá morena, só quero dançar contigo Vem cá morena, o som está no ar No quero parar Vem cá morena, sempre a bailar Só quero dançar contigo Tudo o que eu na vida fiz Foi só te amar Meu coração Não quis outro amor Tudo o que eu na vida quis Foi te mostrar Minha paixão E todo o meu amor Oh baby Oh lady Oh não Não meu amor Oh baby Oh lady Oh não Não Tudo o que eu quis dizer vida foi encontrarte para amarte E nunca Não é tudo para mim Eu sou louca por ti Amor Amor No me deixes aqui No me deixes aqui Não me faças assim Oh não Não meu amor Amor, não é tudo para mim, eu sou louca por ti, amor, amor Amor, não me deixes aqui, não me faças assim, eu sou louca por ti, amor Amor, não me deixes aqui, não me faças assim, eu sou louca por ti, amor Amor, amor Não me deixes, não me deixes aqui Sou louca Por ti Eu sou louco por ti Amor, amor Amor Não me deixes aqui Não me deixes assim Eu sou louco por ti Talvez um dia Eu sou louco por ti Baby Dá-me só um beijo Com muito desejo Do teu coração Baby Dá-me outro beijo É tudo o que eu quero Com muita paixão Baby Baby, baby, baby Também quero um beijo Mas com sentimento E com emoção Quando eu te beijo Eu fico fora de mim Fico sem jeito Vejo o mundo só em ti É loucura, amor É desejo sim É desejo sim É se unei Um sentimento Que eu não sei É o amor que explode No meu peito E devora O meu coração É um calor É um calor que queima O meu corpo E nos consome De paixão De paixão De paixão Quando eu te beijo Quando eu te beijo Eu fico fora de mim Fora de mim Fico sem jeito Vejo o mundo só em ti É loucura, amor É desejo sim É se unei Um sentimento Um sentimento Que eu não sei É um amor Que explode No meu peito E devora O meu coração É um calor É um calor Que eu não sei É um calor Porque é que toda vez que te vejo Sinto uma vontade em te falar Quase sempre fico sem jeito Não sei como dizer o que sinto Não sei como mostrar Que te quero, que te amo Com desejo, eu só penso em ti Eu te quero, eu te amo Com desejo, eu sou louco por ti Baby, porque é que toda vez que te encontro Eu fico sem palavras para me expressar E mostrar todo o sentimento Tarde dentro de mim, meu amor Eu sou louco por ti Baby, porque é que toda vez que te encontro Baby, será que toda vez que me olhas Não vou ter coragem para te encarar E dizer com desespero Ficar longe de ti, meu amor Eu anseio por ti Eu te quero, eu te amo Com desejo, eu só penso em ti Eu te quero, eu te amo Com desejo, eu sou louco por ti Baby, baby Pois esse amor não é nenhum segredo Ela é a causa do meu sofrimento Não é apenas um sentimento Dentro de mim Porque é que toda vez que te encontro Eu fico sem palavras para me expressar e mostrar Todo o sentimento que anda dentro de mim Meu amor, tu és tudo para mim Porque é que toda vez que te vejo Eu sinto uma vontade de te falar e mostrar O meu desespero O meu desespero Tu és tudo para mim Meu amor, tu és tudo para mim Baby Pois esse amor não é nenhum segredo Ela é a causa do meu sofrimento Não é apenas um sentimento Não é apenas um sentimento Dentro de mim Se pudesse entrar um dia Se pudesse entrar um dia Sem dor nem paixão Sem dor nem paixão Sem dor nem paixão por não ser amado Se pudesse ver um pouco da tua infeliz condição esquecida Pelo teu irmão Pela tua filha E num teu olhar ente Um barco sem vela E na tua mão Um artista sem tela E num teu olhar Um barco sem vela E na tua mão Um artista sem tela Se pudés ter um pouco da tua feliz ilusão enfeitada Com o braço e o cartão numa caixa fechada Se te sobrar um segundo Não te esqueças de mim outra vez Pois eu olhe bem no seu aval de ball E no teu olhar Um barco sem vela E a tua mão Um artista sem tela E no teu olhar Um barco sem vela E na tua mão Um artista sem tela E no teu olhar Um barco sem vela E na tua mão Uma festa sem tela E no seu olhar Em barco sem vela E na tua mão E no teu olhar Em barco sem vela E na tua mão Um artista sem tela E no teu olhar Em barco sem vela E na tua mão Um artista sem tela E no teu olhar Em barco sem vela E na tua mão Um artista sem tela E no teu olhar Em barco sem vela E na tua mão Um artista sem tela E na tua mão Vou cantar para todo mundo ao fim Que tenho ainda esperança Vou sonhar, vou sorrir Vou dançar E trazer muitas saudades Amanhã vou falar Para toda a gente lembrar Que tenho muitas saudades E para não mais chorar Quero voltar para Luanda Ai, ué, saudades Ai, ué, saudades Ai, ué, saudades São saudades De Luanda Deixei minha gente Também minha terra Trouxe as saudades Trouxe as saudades E as recordações E para não chorar Contigo vou dançar Comigo vem sonhar Ai, como é bom Ai, ué, saudades Ai, ué, saudades Ai, ué, saudades São saudades De Luanda E para não morrer Ai, ué, saudades Se inscreva no canal 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 Quero-te, quero-te tanto Quero-te, quero-te, quero-te assim Quero-te, quero-te, quero-te tanto Quero-te, quero-te, quero-te assim Quero-te falar de amor, desejo e paixão Quero-te, 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 quero-te Quero-te tanto Quero-te, quero-te, quero-te assim Quero-te, quero-te, quero-te tanto Quero-te, 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 pra mim Quero-te, quero-te, quero-te tanto Quero-te, quero-te, quero-te tanto Quero-te, quero-te tanto Quero-te, quero-te tanto Quero-te, quero-te tanto Quero-te, quero-te tanto